Pergunta 370 Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e os dados da faculdades morais e intelectuais? Olha lá a frase fundamental entre a relação entre os bons e maus. Como é que eu sei que um espírito é de terceira ordem? Quando ele confunde o efeito com a causa. Pergunta anterior lá no sistema, comentando nos comentários. O espírito atribuiu, o espírito poder manifestar suas virtudes morais em um corpo adestrado, em um corpo acostumado a vibrações superiores. Vamos aqui a resposta então. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, qual é a diferença do cérebro do Einstein e do cérebro do Zequinha? Quando você for fazer uma análise, você vai perceber que provavelmente o cérebro do Einstein tinha mais conexões. Porque ele fazia mais uso do cérebro com mais intensidade, com mais profundidade do que o Zequinha. Assim como o Arnold Schwarzenegger, no seu auge, seu tônus muscular era muito maior do que o tônus muscular do Jorginho. Por quê? Porque ele usava ao limite, explorava ao limite o seu tônus muscular e ele tinha que se desenvolver. Então, é o espírito. Por que o Arnold Schwarzenegger chegou naquele corpo? Porque ele quis. Ele poderia ser magrinho, 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 não. Mas ele não seria fortão se ele não quisesse. Se ele só liu, vamos lá, nasceu Arnold Schwarzenegger. E aí ele vai trabalhar lá com a sua mãe, vai trabalhar na fazenda, depois vai virar escriturário, ele vai ser um homem grande, vai ser um homem com a certa força, mas nunca seria Mr. Universo. Por quê? Para ele ser Mr. Universo, ele teria que levantar peso oito horas por dia, durante anos. E para fazer isso, ele escolheu por ele mesmo fazer isso. Simples assim. Então, pergunta 370. Fica claro quando os espíritos querem atribuir tudo à matéria. Por quê? Porque são espíritos de terceira ordem. Influência da matéria sobre o espírito. Pergunta 370A. Dever-se-á deduzir daí que as diversidades das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Opa, peraí, então já. Tudo bem. Você modela, de certa forma, o corpo que está ali. Vai ter influência. Quando nós já trabalhamos isso várias vezes, vai ter influência. Olha o caso da pergunta anterior, aqui na 370, do Ossoza Neger. É isso? É só o espírito? Resposta. O termo unicamente não exprime toda a exatidão do que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Vamos lá. Jorginho. Se o Arnold Schwarzenegger tinha vontade, ele queria ser misto do universo. Legal. Agora eu também quero. Vou usar o dobro da vontade do Arnold Schwarzenegger. Conseguirei ser misto do universo? Porque o meu organismo tem limitações que não vão chegar naquele estado. Porque senão, todos que ali estão, naquele concurso, treinando mais ou igual a ele, seriam misto do universo também. Então, existem limitações, ok? Que o exercício vai dar. Por exemplo, digamos que o Beethoven reencarnado no meu corpo. Será que ele teria um ouvido absoluto? Ele teria um conhecimento muito amplo de música, mas não teria o ouvido absoluto. É porque é uma questão física, é da percepção. O meu organismo não tem essa percepção. Então, essa é uma questão importantíssima. O espírito é que vai dar as qualidades intelectuais e morais. Mas o organismo tem as suas limitações, que podem ser, de uma certa forma, até neutralizadas ou minimizadas. Mas não é livre ao infinito. Como o espírito não é livre ao infinito, nas suas manifestações, o corpo não é livre ao infinito. Existe um conjunto que vai depender de várias circunstâncias. Além disso, a alimentação, o ambiente, etc, etc. Assim como na Rússia, no leste europeu, nascem muito mais enxadristas do que no Brasil. Mas, espera aí. Por quê? É alguma coisa genética? Não, é uma questão cultural. Lá, desde pequenininha, as crianças aprendem xadrez. Então, se você pega de 10 mil crianças, nós já sabemos que, em toda a população mundial, a proporção é de 1% de crianças de altas habilidades. Ora, aqui no Brasil, tu pega um contingente de 3 mil crianças aprendendo xadrez na infância, enquanto você pega um contingente de 50 milhões no leste europeu. Ora, tira 1% de 3 mil e tira 1% de 50 milhões. Onde vai ter mais gênios? Lá. Isso também não significa que o gênio de cá, que o gênio lá do Congo, onde só tinha 2 crianças aprendendo xadrez, não possa ser mais gênio do que todos aqueles lá do leste europeu. Então, é um conjunto de informações que a gente tem que saber quais são todos os elementos envolvidos. Não é mágica, não é a vibração, é o adestramento, não sei o que... Para, para. As faculdades é do ser. O corpo tem um entrave, tem a questão social, tem a questão econômica, tem várias coisas, tem a época. Por exemplo, na década de 70, 80, no Brasil, muita gente estava sendo estimulada a estudar xadrez por causa do Mequinho. Anos 2000, por aí, muita gente estava sendo estimulada a ser tenista por causa do Guga. E assim vai. E assim vai. Então, são coisas diferentes. Aí o Kardec vai fazer um comentário. Encarnado, traz ao Espírito certas predisposições e, se se admitir que a cada uma responde no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos tivesse um princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, seria admitir-se que os maiores gênios, cientistas, poetas, artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais de onde se seguiria que, sem esses órgãos, sem esses órgãos não teriam sido gênios e que, assim, o maior dos imbecis teria podido ser um Newton, um Virgílio, um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra a semelhante hipótese se aplicarmos as qualidades morais. Muito legal, né? Vamos voltar aqui ao Einstein. Estamos na erraticidade. Jorginho e Einstein. Vamos reencarnar. Eu sou professor de física. O Einstein é um gênio da física. Nós vamos encarnar em dois corpos. Esses corpos são de gênios univitelinos. Isso é, são clones um do outro. A carga genética, a capacidade genética deste corpo é exatamente igual à capacidade genética desse corpo. Isto é, os dois corpos têm as mesmas valências. Eu gosto de física, vou estudar física. O Einstein gosto de física, vou estudar física. Quem vai desenvolver mais o cérebro? Quem vai chegar mais longe no estudo da física? Simples assim. Ficou claro essa questão. Kardec não podia saber a ideia dos gênios univitelinos, mas com certeza ele usaria. Caramba, agora eu fui, fui, vaidoso, hein? Com certeza ele usaria, sim. Porque é um caso patente que mostra ali dois organismos iguais, criados pela mesma mãe, encarnados no mesmo lar, na mesma época, na mesma condição social. No mesmo país, com os mesmos pais, com a mesma educação. É isso. Simples assim. Continua Kardec. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a sua natureza dotada de tal ou tal órgão, teria podido ser de um celerado, ou maior dos celerados. Não precisaria ser, não, de um certo órgão para ser Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais dados existem, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E uma conclusão irracional se chegará. Servamos de comparação trivial, não obstante, verdadeira. Por alguns sinais, fisionômico se conhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Quem imprime é o Espírito. Então não existe, falando de tal, nasceu num corpo alcoólatra. Não. O alcoolismo é um vício que o ser adquiriu por causa do prazer que ele sente ao se embriagar. O problema não está no corpo dele. O problema não está no álcool. Também é importante. O álcool não é mal nenhum. O álcool é álcool. Como diria Paulo Romanos 14,14. Nada é impuro por si só. O mal está no mau uso que este ser faz do álcool. Jesus bebia vinho e não tinha problema. O álcool não era problema para Jesus. Muitos padres, sacerdotes bebiam vinho e o vinho não é problema para eles. Alguns padres já entraram na justiça para celebrar a missa com suco de uva porque o mal, o álcool era problema para eles. Então é o ser. Não é o corpo. E nem o chocolate. Ah, falando de tal, problema com o chocolate. Não, não tem problema com o chocolate. Tem problema com o desejo de prazer. Que ele vai fazer agora usar sua inteligência, suas faculdades morais para evitar que esse prazer, que é uma paixão, o leve em vez dele levá-lo. Aqui uma questão interessante, que é um filme já antigo, que é o filme Gataca, que vem ali usando as palavras dos reconheciamentos genéticos. Que é um filme baseado no seguinte. Quando você nasce, alguém faz uma leitura do seu código genético e já diz, você vai ser motorista de ônibus. Você vai ser motorista de van. Você vai ser escriturário, você vai ser cientista. Acabou. E não tem o que você possa fazer que vai mudar esse filme. Que é uma questão ali até, um trabalho ali, de cine-debático e de bioética. Que é uma questão também que se tem, né. Já vi pessoal, não, da área da educação física. Não, as fibras. Falando de tal, tem mais fibras do que o outro. Tudo bem, ele pode ter mais fibra. Ele tem mais, pode ter uma valência física que o ajude. Mas outro que pode ter poucas fibras, vão conseguir. Garrincha foi vetado em muitos times de futebol, porque ele tinha perna torta. Não, não. Os caras de campeonatois não querem nem olhar. Também aquele filme Moneyball. Daqui várias, né. Parecendo o Silvio Santos, né. Moneyball também. Que tinha lá um rapaz que ele jogava. A forma de jogar a bola dele era estranha. E os olheiros. Não, não quero esse cara não. Não, por que não? Ele é muito estranho. Vou rir da gente. Tem esses problemas. Então, é a questão da bioética. De você já, por causa de características físicas, materiais, você já limitar. Claro que existem limitações. Por exemplo, um baixinho de 1,50m. Qual a probabilidade dele ganhar salto com vara? Ou salto em altura? Salto com vara até possível, dependendo. Mas salto em altura é difícil. Então, é isso. São essas coisas que a gente tem que levar em conta. E não simplesmente mágica.